Nós vamos ao vivo agora para uma coletiva do Mauro Vieira em relação à repatriação dos brasileiros no Líbano aqui para o Brasil. Vamos ouvir. Foi uma coisa nova, mas nós, o ministro Mauro já havia falado que essa coisa do Líbano poderia acontecer a qualquer momento. Nós já havíamos discutido isso com o Brigadeiro Damasceno, com a Aeronáutica, e estamos preparados para amanhã, sob a orientação do Ministério de Relações Exteriores, nós executarmos o nosso primeiro voo, devemos ter o nosso primeiro pouso amanhã, e a partir daí nós vamos ver como vamos operar para dar sequência à operação. Brigadeiro Damasceno. Bom, boa tarde a todos. Nós, depois de 18 anos, estamos voltando ao Líbano para fazer resgate de brasileiros. Nós já iniciamos a superação, que nominamos de raízes do cedro. Nós estamos com a aeronave KC-30 já estacionada desde ontem pela manhã em Lisboa, na base aérea em Lisboa, aguardando então autorização para uma janela já confirmada, para que nós possamos pousar amanhã em Beirute, às 16 horas local, correspondendo a 10 horas da manhã aqui do Brasil, hora Brasília, com uma permanência em torno de 4 horas, a aeronave já estará reabastecida em Roma, para ir a Beirute, desculpa, Lisboa, para ir a Beirute e voltar a Lisboa, aí novo reabastecimento, com o voo direto de Lisboa até Guarulhos, chegando no início da manhã de sábado, já no dia 5, em torno de 8 horas da manhã, na base aérea de Guarulhos, lá em São Paulo. Nós programamos também, planejamos já próximos voos, dependendo logicamente da coordenação que nós temos feito, muito bem feito com as lições aprendidas, tanto daquela operação de resgate no Líbano e principalmente nas últimas lições aprendidas do resgate que fizemos, tanto no Tel Aviv quanto no Cairo, quando trouxemos os brasileiros que estavam na faixa de gás. Então, este é o desenho inicial para o bom início de mais uma operação em conjunto com o Ministério das Nações Exteriores e o Ministério da Defesa. Boa tarde, ministros. Boa tarde, comandante. Qual é o grau de certeza e segurança que os senhores têm para esse primeiro voo de resgate, uma vez que os bombardeiros estão se intensificando ao redor do aeroporto em Beirute? E também queria saber se existe um plano B para uma rota de fuga, uma vez que é bem diferente de 2006, quando havia rota de fuga. Chegaram a negociar a utilização da base russa na Síria ou também uma rota alternativa pelo Chipre? Isso chegou a ser tratado? Existe um plano B? Bem, o que eu queria dizer é que as garantias serão dadas pelas autoridades locais. O avião, a aeronave, já está em Lisboa à espera, como disse o brigadeiro Damasceno. Se houver algum episódio que não permita a aterrissagem, evidentemente que terá que ser adiado, mas isso é produto, isso será resultado, aliás, dos constantes encontros e reuniões e consultas com as autoridades. Eu mesmo em Nova Iorque, na semana passada, acompanhando o presidente para a Assembleia da ONU, tive reuniões com o ministro exterior do Líbano, tive reuniões depois do MES com o ministro exterior de Portugal, estive também em Nova Iorque com o ministro das Relações Exteriores da Síria, com todos eles eu tratei do tema também, da Jordânia, quem já tínhamos tratado anteriormente, mas com todos examinamos possibilidades. Nós estamos trabalhando nesse momento com esta rota, com as janelas que as autoridades libanesas nos estão dando e que são as mais convenientes para a localização atual do avião e para o retorno. Evidentemente que antes do início de cada operação, as condições têm que ser reconfirmadas. E evidentemente já estamos também, já examinamos alternativas por outros países, temos que ver quais são, há um número de bases ou de outras alternativas que estão sendo tratadas aqui pela reunião dos dois ministros do Comando Aeronáutico, com a embaixada nossa no Líbano e também com a rede de embaixadas nos países da região. Mas nós estamos dedicados a esse trabalho intensamente, toda uma área do Ministério e nós temos feito contatos mais variados com todos os países da vizinhança para garantir o sucesso da operação e, sobretudo, a segurança da comunidade brasileira, da tripulação dos aviões e do próprio avião. Às 5h34, quem nos acompanha pela rádio, estamos ouvindo, então, Mauro Vieira detalhando a operação de repatriação dos brasileiros que estão no Líbano. Com licença. Boa tarde, ministra. Lisandra Paraguaçu, da agência Reuters. Alguns países, a China, Estados Unidos, vários outros países já pediram um cesta-fogo, pediram diretamente a Israel e ao Irã. É uma situação que, aparentemente, mesmo com esse apelo internacional, continua escalando, ou seja, tem um risco para as pessoas que estão lá e também tem esse risco de saída. O Brasil está conversando e trabalhando numa tentativa de um cesta-fogo, como foi feito em Gaza, ao menos para a retirada das pessoas, ou isso pode vir a acontecer? O Brasil não deixou de trabalhar nessa perspectiva. Há muito tempo, desde o início de todo o conflito, ainda em Gaza, o Brasil teve uma posição muito positiva e muito forte e pública, pedindo a sensação das hostilidades, a libertação dos reféns e, sobretudo, a entrada de auxílio humanitário, de forma que as pessoas pudessem ser, no menor prazo de tempo, evacuadas na região. Nós continuamos a fazer isso. O próprio presidente Lula e todos os seus contatos que teve no curto período que esteve em Nova Iorque, de três dias, teve inúmeros contatos e reuniões, não só com o secretário-geral da ONU, mas com outros chefes de Estado, em que voltou a reafirmar essa posição brasileira de que há necessidade imediata de um cessar-fogo, de uma negociação entre as partes e, sobretudo, a possibilidade de evacuação de nacionais de terceiros países que necessitem sair. Pois não? A última. Boa tarde, ministro, chanceler Mauro Veira, boa tarde, ministro Demúcio, comandante Damasceno. Essa operação que está sendo articulada agora tem tudo para ser a maior operação de repatriação de brasileiros. A comunidade brasileira é a... talvez seja uma das maiores comunidades estrangeiras no Oriente Médio, são mais de 20 mil pessoas, obviamente nem todos virão, mas imagino que demandem uma estrutura extremamente complexa para organizar essa saída. Diante disso, eu gostaria de saber qual a capacidade da aeronáutica de fazer essa repatriação em grande volume de pessoas, de repatriados. Quantos voos é possível fazer semanalmente? Qual é a demanda estimada para essa operação? E quais são os critérios para a seleção de quem virá na fila da repatriação, se vai seguir o mesmo critério de Gaza ou, por exemplo, da Ucrânia? Então, eu gostaria que vocês... que é um assunto que interessa os três, quer dizer, do interesse dos três ministérios, da força e dos dois ministérios, com relação a esse volume, a esse tamanho dessa operação. Eu ia dar a palavra justamente para o ministro... Eu vou responder uma parte e passar a segunda parte para dar uma cena. Evidentemente que essa é uma operação humanitária. Nós estamos querendo salvar vidas. Nós não estamos tomando nenhum posicionamento político. Nós estamos querendo trazer os brasileiros, que não estão lá, querendo sobreviver e voltar ao convívio de suas famílias. Evidentemente, nós não podemos combinar uma coisa hoje aqui e ser executada aí os cilíteres pelos próximos dias, pelas próximas semanas. Temos que ver os obstáculos, os desafios, as dificuldades que estarão sendo apresentadas. Por isso que a absoluta coordenação dessa operação é do ministro Mauro Vieira e do Itamaraty, porque é uma operação da diplomacia brasileira. E cabe a nós, do Ministério da Defesa, cumprir o desejo e as determinações do governo através do Itamaraty. E é isso que nós vamos fazer. Com relação à capacidade que você perguntou sobre a aeronáutica, eu vou passar a palavra para o Brigadeiro. Está bem. Apenas relembrando, na operação Voltando em Paz, em outubro passado, se estendeu por mais de quatro semanas, como foi também a operação em 2006. Nós temos um número, ainda, um número mágico, em torno de 500 pessoas por semana. Esse é um fluxo que nós conseguimos manter. Lá nós fomos o segundo país a chegar até L'Aviv, fomos em um país além mar, depois da Turquia, e agora nós temos notícia, confirmação de só pousaram no Líbano quatro países, a previsão de hoje pousarem mais dois, e nós seríamos, do elenco de países do mundo, o sétimo país a desembarcar lá, que saca com aeronave que trará mais pessoas em cada voo. Então, essa é a nossa expectativa, uma média de 500 pessoas por semana, nós conseguimos suportar bem, porque sabemos que, como bem disse a Adélio Zortiz, é uma operação continuada, e nessa coordenação das listagens feitas pelo MRE. Lembro que, na operação, tanto na faixa de Gaza como em Tel Aviv, nós tínhamos desistências na hora do embarque, em função de familiares, decisões, logicamente, individuais, pessoais, até aguardávamos, junto com Itamaraty, para que nós pudéssemos suprir aquele lugar do avião, para que não fiesse vazio. Então, este primeiro voo agora, são 220 pessoas disponibilizadas, e se eu pudesse identificar o número, também pelas lições das outras, 500 pessoas por semana, é um número que eu considero bastante interessante, e um número que nós podemos trabalhar, mas, logicamente, varia em termos da capacidade, da disponibilidade de mais aviões que a gente possa fazer, visto que nós operamos com o KC-30 e com o KC-390. E, com relação aos critérios de seleção, nós temos trabalhado aqui, internamente, no Ministério, e em conjunto com o Ministério da Defesa e a Força Aérea, dentro desses números, dessas proporções declaradas pelo brincadeiro Damasceno. e os critérios são, em primeiro lugar, são os brasileiros não residentes, logo depois os brasileiros residentes, e dentro dessas duas categorias, é o que é estabelecido por lei, são idosos, mulheres gestantes, crianças, pessoas com deficiências, doentes de toda forma, e, então, com base nisso e com a disponibilidade de lugares nos aviões, estamos trabalhando e organizando as listas para que sejam realizados esses primeiros e os seguintes, os subsequentes, na medida da necessidade. Então é isso, muito obrigado. Desculpa, ministro, só queria saber se tem algum critério financeiro também para determinar quem pode voltar nos voos da Fábio, quem poderia comprar passagens e voltar por conta. Os que puder, a embaixada tem tido contato há bastante tempo, como eu mencionei, com a comunidade, os que tiverem condições financeiras de sair por meios próprios sairão, ainda há voos de uma companhia libanesa chamada Middle Eastern Airlines, que ainda está operando, os que não, os que tiverem condições, mas que não puderem sair de Beirute, poderão ser levados de Beirute até, por exemplo, o reabastecimento em Lisboa e daí seguiriam por meios próprios. Mas, evidentemente, que temos a preocupação em assistir a toda a comunidade brasileira e, evidentemente, dando a prioridade aos casos mais evidentes e de acordo com a legislação também. Muito obrigado. Obrigado a todos. Acompanhamos ao vivo a coletiva de detalhes ainda sobre a repatriação dos brasileiros no Líbano, então, de volta aqui ao país.